Música Porque hoje aqui eu voltei a minha realidade de 22 anos atrás onde hoje eu estou falando aqui de uma construção, de uma conquista nossa no Brasil e me traz lembrança, porque eu saí de um lixão como esse de um lixão aonde que a gente pensava que não ia ter dignidade, que a gente não ia sair mas com a graça de Deus aí chegou o momento que nós conhecemos o movimento conhecemos o Asmari, conhecemos os catadores de São Paulo, a Copa Mari e foi possível nós ter construído a nossa cooperativa, ter crescido, conquistamos mas a gente não esquece de onde nós saímos, eu saí de um lixão como esse e já passei isso com os catadores aqui, que é possível se eles acreditarem e fazer uma política pública com direito para todos, não só para um, para dois mas para todos, que todo o estado da Argentina tem que estar incluído nessa inclusão sócio-produtiva da organização dos cantoneiros aqui Estamos aqui no lixão de São Pedro, que é na região metropolitana de Buenos Aires cerca de uma hora e meia, duas horas de viagem e aqui recebe todo o resíduo da cidade, é coletado pela municipalidade e trazido para cá e aqui trabalha entre 90 a 180 catadoras e catadores catadoras porque mais de 80% são mulheres que trabalham então fazem a operação aqui, a separação de todo o material estamos aqui no encontro internacional de catadores, catadores dos outros continentes estamos aproveitando para fazer agora visita e conhecer o local de trabalho e a cooperativa das trabalhadoras e dos trabalhadores aqui é uma das cooperativas de base do movimento dos trabalhadores excluídos da Argentina do MTE e faz parte, esse povo faz parte da federação dos catadores aqui da Argentina Nós estamos aqui com vários países que veio participar desse congresso, desse grande encontro e devido a tantos desafios enfrentados aqui na Argentina os cantoneiros que ainda são grupos organizados mais em cima da brasura, do lixão aqui então assim, a gente participamos hoje um dia todo com eles de trocas de saberes e experiências, conhecimento e vimos mostrar para eles que quando o catador fala de catador para catador é possível a gente chegar onde nós queremos temos grandes avanços no Brasil, passamos isso para eles mas sabemos que temos também muito que organizar ainda no Brasil sabemos que hoje no Brasil estamos passando um aumento de uma conjuntura política que nós vamos enfrentar grandes desafios mas foi muito rico essa vinda nossa aqui porque quando a gente pensa que está todo mundo organizado, não ainda existe muitos grupos, muitos países que não tem política pública que não são reconhecidos e o Brasil veio aqui para somar e nós estamos junto com o MMCR nessa luta da Aliança Global foram vários temas já discutidos no dia de ontem e nós precisamos estarmos juntos e unidos para fazer a diferença de uma conjuntura diferente e de uma economia aonde o povo participa a gente consegue avançar não, eu já fiz um năm eu já fiz um tempo, eu já fiz um tempo pensamento e eu já fiz um tempo, eu já fiz um tempo, eu já fiz tudo e eu já fiz tudo já fiz um tempo para fazeram